Música Governadores do CODESUL querem um novo indexador para as dívidas dos estados e municípios com a União. O tema foi tratado na reunião do Conselho de Desenvolvimento e Integração do Sul, em Curitiba, pelos governadores do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, estados que integram o bloco. Assinamos agora a conclusão dessas reuniões que houve, um pedido de agenda para uma audiência com a Presidente da República. Presidente do CODESUL em 2015, o governador José Ivo Sartori, destacou a importância do programa BRDE Municípios, lançado em Curitiba. A iniciativa vai liberar crédito para projetos de desenvolvimento nos municípios do Sul. A cota de cada estado para financiamento é de 150 milhões de reais. Eu tenho certeza que é uma coisa muito importante, é pelo seguinte, porque o que vale é a economia do local, o que vale é a economia regional. As pessoas moram nas cidades, moram nos municípios. O pouco recurso que for estendido a eles, feito compartilhado com o município, com certeza ele terá um efeito imediato, porque ele atende às necessidades locais. E aí E aí E aí E aí